Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de história. Nas aulas anteriores, nós conhecemos os povos nômades e sedentários. Com isso, identificamos algumas diferenças entre eles. Sabemos que os nômades eram pessoas que não possuíam habitações fixas e suas principais atividades eram a caça e a coleta. E os sedentários são a evolução do nomadismo, pois quando eles perceberam que podiam cultivar seus próprios alimentos, domesticar alguns animais e com isso construir suas moradias fixas, eles não precisavam mais ficar mudando de lugar quando os recursos para sua sobrevivência se esgotavam. Mas você sabia que até hoje existem nômades? Os ciganos, os artistas de circos, os banjaras, que são os ciganos da Índia, os beduínos, que são os árabes que vivem em desertos, etc., vivem como nômades até hoje. Os nômades podem ser classificados em três tipos genéricos. Os caçadores-coletores, os pastores e os mercadores-artesãos. Os caçadores-coletores se deslocam à procura de animais para caçar e de plantas silvestres para colher. Os pastores-nômades viajam para encontrar terras em que seus animais possam pastar. Os nômades-mercadores-artesãos viajam vendendo produtos ou prestando serviços. Agora que você já sabe tudo sobre esses povos, está na hora de fixar o conteúdo com as atividades. Vamos lá? Beijos da professora Camila. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!